Maurício é econômico na bagagem. Tudo o que ele precisa na viagem está dentro dessa mochila. Certas pessoas levam coisas que eu acho que não tem muita necessidade de levar aquele tanto de coisas. No Brasil, desde 2017, as companhias aéreas podem cobrar para despachar a bagagem. O passageiro que leva apenas bagagem de bordo não precisa pagar nada a mais por isso. No Brasil, todo mundo que compra uma passagem de avião, até mesmo quem paga a tarifa mais simples, tem direito a um objeto pessoal, que pode ser uma bolsa ou uma mochila, e uma bagagem de mão. No Brasil, todas as companhias aéreas utilizam o mesmo padrão. A mala tem que ter 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade, exatamente esse tamanho. O importante, tudo isso, a mala de mão e o objeto pessoal, não pode ultrapassar 10 quilos. O problema é que muita gente tem levado bagagem de mão fora das dimensões máximas, ou mais volumes que o permitido, para evitar pagar a taxa de despacho. E aí, o embarque vira um tumulto e não tem espaço para todo mundo. A questão da falta de espaço a bordo está causando transtorno para os passageiros, transtorno para as empresas aéreas, atraso nos voos, atraso nas chegadas, nos slots, que nós chamamos, né? Então, obviamente, que isso tem que estar causando estresse muito grande. As companhias aéreas prometem fechar o cerco a esse tipo de prática. No aeroporto de Goiânia, os fiscais vão desembarcar no dia 24 de abril, para orientar os passageiros. Quem tiver com bagagem fora do padrão, vai ter que pagar para despachar. A dica do advogado Jorge de Moura, especialista em direito aeronáutico, é evitar o transtorno. Se a mala for muito grande, é melhor pagar a taxa de despacho com antecedência e pagar menos por isso. Pagar no balcão é muito caro. Às vezes ficam três ou quatro, cinco meses mais caros do que se você comprasse pelo site. E no site de todas as companhias aéreas aparecem as opções para que você compre a sua passagem com ou sem a franquia de bagagem. Então o preço reduz, então esteja tem que fazer parte do seu custo. Seu Nelson sempre viaja só com essa mala de mão, que é menor do que o tamanho máximo. E está acostumado a ver gente exagerando na bagagem de mão. A linha está no tamanho normal, né? Tem umas que são muito gordinhas. Difícil até de cabelo. Isso, quase nem cabe. Tem algumas que é dura de cabelo.